Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News No vídeo de hoje vamos falar a respeito do Luxemburgo, ele que chegou bem, principalmente nesse primeiro treino aqui na Toca da Raposa, a respeitamento do caso envolvendo o Alexandre Matos será que tem alguma chance dele voltar ao Cruzeiro novamente e que ele até foi procurado por alguns torcedores e o que ele disse a respeito dessa possível volta, a respeito também do caso envolvendo o impeachment do presidente Sérgio Rodrigo onde tem alguns grupos de conselheiros dentro do Cruzeiro que assinaram algum documento pedindo a sua saída daqui da Toca da Raposa além também da volta confirmada do atacante Guilherme Bisoli que vai se representar ao Atlético Paranaense Mas antes de começar, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse O salve de hoje é para duas pessoas, o primeiro é para o Cauã Games e o outro é para o Márcio Santos Muito obrigado aí a vocês dois, sempre estão aqui acompanhando os meus vídeos, muito obrigado, um salve aí para vocês, valeu demais Então caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje, que eu devo postar umas 6h15, já deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou selecionar dois de vocês, beleza? Bom, vamos começar a falar na respeito assim do técnico Luxemburgo, ele que já chegou muito bem aqui nos primeiros treinos da Toca da Raposa, cobrando bastante dos jogadores e que assim, com ele também não vai ser uma tarefa muito fácil tipo só fazendo jogada bonita e vai ser titular, tá? Ele pediu para o Cruzeiro ter mais culhão nessa Série B e que vai ser fundamental até mesmo para o seu estilo de jogo O Vanderlei Luxemburgo se representou aqui, tanto ao elenco e também à entrevista coletiva com vários palavrões, palavras de efeito e também assim, com um tom bem mais forte até porque o momento do Cruzeiro não permite não ser de outra maneira e também já era de se esperar que o treinador teria esse tipo de postura que se destacou até ser um comandante, que cobra bastante dos jogadores mas ao mesmo tempo se diz ser um parceiro, tá? Eu vou aqui deixar algumas frases que ele disse, alguns termos importantes que eu achei interessante compartilhar com vocês Primeiro ele disse o seguinte, abre aspas A sequência depende de cada um de nós Se jogar achando que vai jogar só com a P, né? Pra assim, da técnica, bonitinho Pra lá e pra cá, não vai a lugar nenhum Vai ter que ter culhão, determinação, porrada o tempo todo Dividido o tempo todo, sacrifício o tempo todo, fecha aspas Ele fala assim também em relação ao empenho do Cruzeiro Que é igual até o Moser, ele saiu daqui e falou a respeito disso Que o time tinha um desempenho bom Mas não estava tendo resultado O que não resolve absolutamente nada pro Cruzeiro, né? E aqui no caso o Luxemburgo cobra muito mais Em relação a isso, ter mais divididos Aproveitar as chances do Cruzeiro Porque só o jogador fazer a habilidade ali Ter um certo destaque Mas não agregar muito ao time Principalmente se estiver jogando mal Vai ser mantido no time titular Achando só por conta de nome Eu tenho certeza que o Luxemburgo não deve fazer isso, tá? Tem alguns de vocês que falaram a respeito assim Do Rafael Sobs Que tá sendo cotado pra começar jogando É igual eu disse pra vocês, né? O Rafael Sobs é um jogador que quando você vê no time Você fala, ah, esse cara é muito bom Joga ali duas, três partidas como titular Mas aí depois você vai vendo que ele tá em uma fase horrível Espero que com o Luxemburgo possa melhorar Às vezes assim eu preferiria muito mais O Marcinho sendo titular, tá? Enfim, vocês o que acharam a respeito assim Dessas entrevistas de apresentação do Luxemburgo Acho que ele fez certo, acho que tá errado Deixa aqui a sua opinião nos comentários Se você acha que ele vai dar certo também Sobre essa nova passagem Depois de seis anos aqui na Toca da Raposa Mais um assunto que eu queria compartilhar com vocês É a respeito do Guilherme Bisoli Que está de volta ao Atlético Paranaense, tá? Eu não vi nenhuma matéria falando a respeito assim De que ele estava confirmado Que voltou Tipo, eu só vi uma matéria do Atlético Paranaense No Globo Esporte Falando que ele estava de volta E mostrando os números do jogador Até porque era bem óbvio que ele ia sair Já que há cerca de nove dias O Atlético Paranaense pediu E solicitou o retorno do atacante Então era só uma questão de tempo mesmo Para ele voltar para lá, tá? O jogador que volta Ao Atlético Paranaense Depois de apenas 90 dias Aqui no Cruzeiro Foram um total apenas três meses É um período bem curto O atacante de 23 anos de idade Disputou 11 partidas Marcou um gol E contribuiu com uma assistência Começou bem Até porque foi um pedido técnico Felipe Conceição E até ele rasgou alguns elogios Para ele E comparou o atacante Com o Rafael Sobbs E assim O Guilherme Bisoli é um atacante central Mas ele não estava sendo utilizado Nessa função E raras vezes Que ele entrou como titular Foi apenas uma chance Contra o CSA Se eu não me engano O Cruzeiro acabou perdendo E a maioria das vezes Ele entrou no segundo tempo De uma função um pouco mais de ponta Especificamente pelo lado esquerdo Que eu não gostava absolutamente nada E por conta disso O Atlético Paranaense Está precisando de um atacante Porque o Renato Kaiser E o Babi Os dois que eram titulares por lá E acabou se lesionando Então assim O Atlético Paranaense Se viu sem opções de jogadores E o Guilherme Bisoli Emprestado ao Cruzeiro E não tendo oportunidade nenhuma Eles acharam melhor Pedir o retorno do atacante Eu até falei para vocês O Guilherme Bisoli Veio para o Cruzeiro Na expectativa de ser titular Ou se não jogar bastante Tipo A cada 5 partidas Entraem pelo menos 3 Ano passado O Atlético Paranaense Sendo reserva Foram 31 partidas Marcou 9 gols Teve alguns gols também Na sua americana Então é um jogador Bastante importante Nesse ano o estadual Já tinha 3 gols marcados Então a expectativa Pelo menos minha Para ele jogar Aqui no Cruzeiro Era alta E também na expectativa De fazer vários gols O que acabou não acontecendo E com essa volta Do atacante Ainda não tivemos Nenhuma confirmação oficial Se o Cruzeiro Vai receber alguma compensação Pela volta do atacante Se o Cruzeiro Chegou a um acordo Até porque teria que pagar Os salários dele Até o final do empréstimo Que é até dezembro Será que o Cruzeiro Abri mão para o jogador sair Já que não estava sendo aproveitado Ou se não O Atlético Paranaense Pode emprestar Outro jogador Ou quem sabe Até mesmo pagar Alguma taxa Ao Cruzeiro Por ter solicitado Esse empréstimo Que só foi por conta Das lesões Dos atacantes Do clube Paranaense Enfim Deixe aqui a sua opinião Nos comentários Se você acha O Guilherme Bisoli Poderia ser útil Ou acho melhor Igual Nos reservas imediatos Para o Marcelo Moreno Que vem jogando Como central No caso agora O Thiago E o Zé Eduardo Penúltimo assunto Desse vídeo A respeito do impeachment Do presidente Sérgio Santos Rodrigues Onde o conselheiro Do Cruzeiro Trabalha assim Para tentar Reunir algumas assinaturas Para o impeachment Do presidente No caso é o Luiz Carlos Rodrigues Silva Filho Que está colhendo Algumas assinaturas Nos bastidores Para assim Tentar um impeachment Do presidente Sérgio Rodrigues E a mesa Do conselho Deliberativo No caso assim Ele já tem alguns Apoiadores Nos bastidores Que ele tenta O impeachment Do Sérgio Rodrigues E também Do vice-presidente Que é no caso Do Lidson Post Que o nome dele É muito pouco falado Eu confesso para vocês Que eu tinha ouvido Esse nome Uma ou duas vezes Até agora Sendo que ele é Vice-presidente Do Cruzeiro Olha aí E também o presidente Do conselho Deliberativo Do Cruzeiro Tem a chance De sair Especificamente Por conta Desse Conselho Cruzeirense Que tem Essa intenção De fazer um limpa Mesmo Aqui na Toca Da Raposa E até agora De acordo Com a frase Do Luiz 28 conselheiros Imediatamente Retornou A os pedidos Dele Dizendo que Estão à disposição Para assinar Esse documento De conselheiro Do Cruzeiro Vocês sabem Que são vários Se for ali Só contar Os que votaram Para o clube Empresa Foram mais De 220 Então assim 28 apenas Concordaram Com esse pedido De imediato Para assinar Esse documento Além desses Ainda tem Outros partidos Como no caso O grupo Sociedade Democrata Cruzeirense SDC Que também Já tinha feita Duas semanas Atrás Um manual Uma exigência Para o presidente Sérgio Rodrigues Sair E esse sim Tinha a intenção Até de colocar O Pedro Lourenço Como o presidente Do Cruzeiro No caso Esse outro Que saiu hoje Pela Rádio Tempo Não especificou Ainda quem Poderia assumir Ou algo do tipo Estão focando Apenas Na renúncia Do presidente Como eu disse Para vocês O Pedro Lourenço Que seria o substituto Ideal Todo mundo tem noção Disso Acho que até o Sérgio Rodrigues Sabe disso Mas ele ainda Não tem Eles não falaram Em um sucessor E o Pedro Lourenço Deve esperar um pouco Mesmo Para ver como vai ser Esse projeto Do clube empresa Até porque Mesmo ele não sendo Presidente do Cruzeiro Ele tem uma autonomia Muito grande Aqui na Raposa Será que ele já Estava disposto A assumir Por agora Sendo que Esse tipo No ano passado Ele não estava animado Para assumir Justamente por conta Da situação do Cruzeiro E eu não vejo Que mudou Muita coisa De março Do ano passado Para cá Então Quem sabe Ali mesmo Só quando For a reeleição Em 2023 Que ele já disse Que tem interesse De assumir E o próprio Sérgio Rodrigues Vai apoiar o Pedro Lourenço Na próxima eleição Enfim E vocês o que acham Seria assim O Pedro Lourenço Substituto ideal Ou não Deixa aqui a sua opinião Nos comentários Porque eu quero saber O último assunto Desse vídeo É respeito Assim do Alexandre Matos E será que Poder ter alguma chance Do ex-diretor Do Cruzeiro Voltar aqui A toca da Raposa Esse que ficou Muito em alto Principalmente depois Da contratação Do Luxemburgo E depois de Algumas exigências Do Pedro Lourenço Ter sido cumpridas Pelo presidente Sérgio Rodrigues Igual foi o pedido Do Luxemburgo Que já era antes Quando o Moser Foi contratado O Luxemburgo Já estava em pauta E assim Outro seria No caso O Alexandre Matos Que o All Sports Até falou Que o Cruzeiro Tinha interesse De trocar O Rodrigo Pastana No caso Pelo Alexandre Mas até agora Nada disso Foi confirmado Enfim Até achei estranho Porque o próprio Luxemburgo Teve a sua apresentação Hoje Entrevista coletiva Todo ao lado Do Rodrigo Pastana Então meio que assim Seria estranho Se os dois Não quisessem Trabalhar juntos E na coletiva De imprensa Um está do lado Do outro Então Isso aí Eu acho que não deve Ter alguma troca Por agora Infelizmente Até porque Seria um trabalho Gigantesco Para demitir o Rodrigo Pastana Teria que pagar Multiregisória de contrato E tudo mais Eu acho que Para o ano que vem Seria bem interessante Trazer o Alexandre Matos Até um seguidor Um inscrito aqui Do canal também Me mandou lá no Instagram Que ele mandou Uma mensagem Para o Alexandre Matos O Alexandre Matos Que responde Bem de boa mesmo Eu vou até tentar Entrar em contato Com ele depois Ele disse que até agora O Cruzeiro não teve contato Com ele Nenhum tipo de ligação Para tentar assumir o Cruzeiro Pelo menos agora Depois do Luxemburgo Ser contratado Não acho também Que ele esteja mentindo Fazendo jogo duro Até porque ele já deixou claro Que tem interesse De voltar ao Cruzeiro E assim Eu vejo que se o Pedro Lourenço Quiser Ele faz essa negociação Tranquila E coloca que o Alexandre Matos Novamente ao Cruzeiro Tem que ver também Se o Alexandre aceitaria Nessas condições De não poder contratar Nem sabe quando o Cruzeiro Vai poder trazer novos reforços Então Eu queria Cortar o que era mais forte nele Que é especificamente Negociações Apesar dele ser útil Em várias outras coisas Como por exemplo Para renegociar Algumas dívidas Com jogadores E instituições Mas enfim E vocês É a favor da volta Do Alexandre Matos Ou não Deixa aqui a sua opinião Nos comentários Bom Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar seu like E também se inscrever Aqui no canal E aqui na tela do final Agora eu vou deixar Dois sugestões de vídeo Para vocês Onde eu falo a respeito Do Luxemburgo Diz que assim Tem um grande reforço Chegando ao Cruzeiro Vídeo que eu recomendo Vocês darem uma olhada Além também Do vídeo de ontem Mais cedo Onde eu falo Que o Cruzeiro pode receber Até 3 milhões Para um atacante Que está aqui no elenco Muito obrigado a todos Por terem assistido até aqui E até mais Valeu Tchau 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 Tchau